O que é isso? Chami, vamos lá. Você é um homem? Você é um homem? Você não pode fazer isso. Ok, vamos lá. Chami. Vamos lá. 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 Eu vou dormir, eu vou dormir então! Mavei que está mas a sua ele, você vai ficar fechado! Obrigado! Eu tenho uma palavra! Eu preciso dizer to seu marido de acompanhamento, você vai se acompanhar! Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos conhecendo as amigas! Nós temos que irmos!" E você vai vir muito! Nós temos que irmos! Como é? Se não dá uma pessoa a mais de ela. Então há a gente que vem que vem, que vem! Você que não fica de lado de mim. O papo é de onde? Você que nem fica de lado de mim. Qual é o que você faz? Nani, você está em casa. Olá! Olá! Olá. 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 Olá, eu estava. Olá, meu Deus. Tudo bem? eu não sou eu Um, por 4 anos atrás, eu estou em trabalho, eu espero que eu era de plasma, e você só faz isso, né? Temos que nos colher, eles ficaram com suas ferras, né? Não, 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 não. Ela é tratada de tudo, e também o que ela estava tornando. Oh Eu trago meu amigo Então eu vou vir aqui Eu acho que com o carro? Então eu vou vir aqui Então eu vou sofrer Agora eu vou porque Você quer fazer? Do que? Não você quer! Não você quer Não isso? Eu vou ficar naquele dia Eu vou falar porque eu vou fazer ela Eu vou falar como você quer tomar isso? Ah ok os politicos vocês já estão vendo? Eu vou fazer um político e eu não vou fazer um político então ele vai... só que está com isso então ele vai... mas a gente não vai? não vamos a explicar você viu? vamos lá P**** Eu vou dar uma olhada.